Cheira! Orquídea negra Mapocho, essa zaina negra filha de Império Mapocho, que é BT Lucero no Mamãe Muchacho de Santa Angélica, na Hiena do Rodeio, que é chilineira que estou. Se é com quem disputou o bocal de ouro, ficou na 21ª colocação e vai para mais uma tentativa, em busca de uma das vagas na final do Freio de Ouro. Também credenciada em Araranguá na 2ª colocação. Informação sempre em cima do lance. Vai agora no eixo mais curto, trabalhando de frente para o animal, ao que apregou o regulamento. Teve um pouco de dificuldade para organizar o seu aparte, para até acomodar o nuvilha e no eixo mais curto da mangueira, por isso teve esse aproveitamento aí de 60%. Vamos agora para a peixada, box de número 22. Terceira colocada até amanhã de domingo, a parte já realizada, agora a primeira peixada. Vem com agora este ré de Angus. Experiente Daniel Teixeira, da cidade de Júlio de Castilhos. Bem próximo ao nuvilha. Vai armando a peixada. Está aí a primeira delas. É isso aí, é isso aí. Por isso que ele é um jinete tão renomado. Você viu que de começo a nuvilha... Esperou a hora certa. A nuvilha apresentou um pouco de dificuldade. Ele organizou e encaixou duas excelentes peixadas, ainda melhor a segunda. Nove e meio, nove e meio, nove e meio de placa, melhor peixada da manhã de domingo. Placa preta nas duas peixadas. Espetacular. Isso demora... O que é a experiência, né, de um jinete para poder organizar e conseguir desempenhar bem. 14,508 de média. Grande média. 14,508 para...